Novamente uma vaga no time titular, teve Romarinho, teve Guerreiro, teve boa chance no primeiro tempo. Vai chegar uma hora que ter tantos bons jogadores no elenco vai atrapalhar, Tieti? Não atrapalha, não atrapalha se tem ruim. Se tem que atrapalhar, vou. Aí daqui a pouco tu errando, tu acerta. O que eu tenho sempre é que ter o bom senso, isso eu procuro, ter bastante bom senso, ter critérios. Sei que não vou agradar a todos, tenho essa consciência, mas a situação de respeito, daqui a pouco tu precisa não de um pivô, mas jogador de velocidade, como foi o Sheik. Outro ter um jogador de quebrar a marcação, como a Romarinho, outro ter transição rápida. É isso que nos fez ser campeões, é isso que a gente vai construir, é essa exigência. Eu não quero ter uma zona confortável do treinador, de deixar só a equipe que foi campeã mundial e deixar, botar no colo deles. Não, a gente tem que procurar desafios maiores e fica com gosto de uma vitória na mão, gosto de derrota. Hoje um empate com gosto de derrota. E sobre especificamente sobre o Emerson Sheik, que entrou no segundo tempo, fez o gol e está chegando a hora de dar um pouco mais de espaço ele, que poderia entrar como titular hoje? Poderia ele, poderia o Jorge, poderia todos. É um momento de cada um. Eu disse do Romarinho, ele tem o seu momento de dar sequência. Também está retomando o patamar, no nível normal. Hoje já com gol. Quer dizer, a gente vai precisar de todo mundo. O Titi, dá para fazer duas avaliações? Uma do desempenho do time, outra de resultado ou não tem? Dá. Dá e deva ser assim. Dá e deva. Principalmente por parte do técnico. A do torcedor compreende. Quer vencer, vencer, vencer. Tem que ser assim. Eu tenho que ficar atento ao processo. O que foi o processo? Está um a zero, seja mais efetivo, seja mais contundente. Finalize mais a gol, abre essa possibilidade para definir o jogo. Porque senão tu pode pegar o adversário que tem qualidade, ter uma finalização como fez e empatar o jogo. Sem extrapolar aquela questão da ciumeira, do dia a dia, do bate-boca, do descontrole do grupo. Mais do que falar é o exemplo. Toda vez que eu olho no computador e eu tenho lá uma passinha que diz assim, campeão do mundo, eu olho para mim e digo assim, tem que ser o mesmo cara simples e o mesmo cara ambicioso para conseguir. Dequilibrar essas duas coisas é muito difícil. Mas a gente tem que ter a simplicidade, o respeito ao adversário, o respeito à grandeza do jogo, ao 15, e ao mesmo tempo a ambição de vencer. Isso tem que ser o exemplo para eles. Procuro dessa forma. Intensidade a gente vai procurar, teve no segundo tempo. O que faltou hoje foi ser mais efetivo, acertar mais a gol, finalizar mais. As finalizações que teve, elas saíram para fora, as que tiveram o goleiro, foi bem. Teve essa bronca hoje? Você pediu isso de novo? É que vocês não conhecem um pouquinho o vestiário. Pós-jogo em vestiário não se fala, porque não é momento de falar. Ali está todo mundo com adrenalina a milhão. O que se faz é depois disso, aí depois o técnico entra. Mas ali está todo mundo com adrenalina aqui em cima. Até é um desafio muito grande o técnico estar equilibrado e vir aqui responder a vocês. É muito difícil para mim. Ali, a mesma coisa, ainda mais atleta, que está com o calor do jogo. Titi, só para fechar, domingo, como é que vai ser com o Guarani? Vamos fazer amanhã a revisão. Na sequência, quem está com disponibilidade. Teve alguns que tomaram uma pancada. Eu vi três jogadores. Já no primeiro tempo, o Guerreiro tomou uma pancada. Eu vi o Ralf com o Gielo. Eu vi mais jogadores ali também. Vamos ver. A participação da manhã tem a condição de ver. Estamos aqui com a major Adriana, que vai contar um pouquinho para a gente como que foi o jogo de hoje. Bom, foi o maior jogo dos últimos dois anos aqui em Piracicaba. O maior número de torcedores também. Foi muito bem organizado. Nós tivemos uma grande participação da diretoria, da prefeitura, com seus diversos órgãos, a diretoria do 15, para que tudo transcorresse sem nenhum tipo de problema. Nós tivemos um grande número de policiais empenhados aqui, de forma que, no final, não restou nenhum tipo de problema, nem dentro, nem fora. E isso chama atenção, porque é o Corinthians, então chama bastante atenção não ter acontecido nada. Com certeza. Nós viemos aqui preparados para não ter problema. E conseguimos ter um excelente resultado. Gostaria já de pronto dar meus parabéns a todos aqueles que colaboraram. Agradecer a todos aqueles que colaboraram. Agradecer aos meus policiais que fizeram um excelente trabalho. E tocar para frente, que logo mais tem a Ponte Preta. Essa bola até aqui ainda não apareceu. Danilo. Passou a bola pelo Emerson. O Romaninho tem acesso. Emerson resolve sozinho e manda para o gol! Emerson! Gol do Corinthians! Começa com o Danilo e chega no Emerson. Duas arrancadas. A do Emerson. No primeiro ele acabou dando sorte, né? Que o domínio não foi perfeito. Ela passou entre as pernas do Luiz Eduardo. Aí ele foi para cima. Encarou a marcação. Tirou do Romarinho. Tirou do Janilson e mandou para o fundo do gol! Emerson, camisa 11. Abre o placar e tira a cicada para o time do Corinthians. Bateu firme, bateu cruzado. E faz o segundo gol dele no campeonato. 1 a 0 para o Corinthians. Vai prendendo o gol ao time do 15, tentando a arrancada com o Diguinho. Boa tabela! Golaço! Gol! Diguinho! Gol do 15 de Piracicaba! Gol do 15 de Piracicaba! E um grande gol do Diguinho, ó! Segurou, esperou a movimentação. Fez tabela com o Adriano que acabou de entrar e pegou o chute. Preciso ainda, com muita gente na frente. Se esticou todo o Danilo. Não deu para ele. Diguinho, camisa 11. Faz o segundo gol dele no campeonato. O 15 empata o jogo. Na reta final da partida, o 15. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti